Estou vendo, botando meu álbum de fotos para pegar um sol, né? Agora que acabou a chuvarada, aí eu achei aqui, isso aqui, Gabriel. Aqui, Gabriel. Olha, Gabriel. Lá em Cabo Frio. Aqui, Gabriel e Rafael. Meu pai, meu irmão e a Luzia, que foi namorada do Jardim, quase casou com ele. Olha, Gabriel aqui. Eita, aqui sou meu pai. E os cachorrinhos. Aqui, com os garotos ainda pequenos. Mas o que eu queria mostrar era o bug. Que eu, uma vez, me apaixonei por esse bug aqui. Pensa na paixão. Estava atrás do homem para me vender. Ele me enfiou a faca. Aqui, o Gabriel, aqui. A única vez que o Gabriel veio aqui, ele atolou o bug. Quebrou o eixo do bug. Aí, ele aqui. Tudo cagado. É difícil andar de bug na praia. Tem que ter prática. Beijo, hoje é 24 de fevereiro. Eita, que coisa, né? Esse bugão foi uma paixão que eu tive aqui. Doinha tá com tanto medo de mim, que eu tô botando a remédia nela. Eita, que coisa, né? Eu tô botando a remédia nela. Eita, que coisa, né?